Depois de 11 anos a Nossa Santos reabre o Teatro Rosinha Mastrângel. A arte e a cultura estão em festa. Ele fica aqui no Centro de Cultura Patrícia Galvão e foi todo reformado. Toda essa parte interna foi completamente reconstruída. Arquibancada, piso, palco, tudo novinho. Ah, e ele é o único teatro público de arena da cidade. E hoje é um dia muito especial, há mais de uma década parado esse teatro, fechado esse teatro. Hoje a gente abre através do prefeito Paulo Ananxia de Barbosa, sem um recurso público, sem nenhum dinheiro público envolvido, mas sim com muito empenho e criatividade desse governo. Entregou mais um teatro para a população, mais um teatro para a cidade e um teatro incrível. Um teatro que vai ser modelo para a Baixada Santista e até para o Brasil. Agora, com a entrega do Rosinha Mastrângel, Santos conta com cinco teatros. E o Guarani, o primeiro teatro construído em Santos, passou por uma reforma. Dá uma olhada como está lindo. Essa é a nossa Santos, valorizando, cuidando e escrevendo novas histórias culturais. Um abraço. E até mais. Um abraço. E até mais.